Foi candidato a prefeito na eleição passada em 2020 e perdeu aí poucos votos, mas continua firme na luta, visitando aí as famílias. E um objetivo para o futuro. E hoje aqui na festa de São José, no São José. Eu queria te falar sobre a sua alegria de estar aqui nesse distrito tão bonito, tão maravilhoso como é o São José. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por proporcionar esta grande festa juntamente aqui com o nosso amigo Copson, vereador Carlinho, vereador Antônio da Eva, vereador Bular, meu compadre Normano, empresário daqui, gente muito boa. Esse distrito aqui, José, você não conhece aqui, mas é um pedaço da gente, entendeu? Meu pai começou a comunidade dele aqui e eu dei continuidade do trabalho. A primeira eleição, quando eu fui vereador, eu terei 150 votos. Na segunda eu fui vereador novamente, eu terei 320 votos só aqui na Vila do São José, do Instituto São José e Redondez. Então sou grato a esse povo, esse povo faz parte da minha vida, faz parte do coração de cada um de nós. Eu quero só agradecer sua presença também e dizer que quero também convidar você para você fazer mais vezes, estar aqui presente aqui junto com a gente aqui, que são um povo maravilhoso, é um povo bom, né? Eu só tenho que agradecer o povo do São José, da Redondez, da Cachoeira dos Paraíba, Cachoeira Grande, Saque dos Antunes, Vilões, Riastacete, Carnaubim, são um povo bom. O povo que eu aprendi a gostar mesmo, eu conheço todo mundo aqui, é por nome. Você acredita um negócio desse? É, pois é. Nasci de criado, convivendo dia a dia, né? É, pois eu assumi uma responsabilidade grande aqui nesse distrito, principalmente na comunidade do Saque dos Antunes. Eu fui muito importante quando eu fui candidato a vereador a primeira vez. Meu pai começou aqui um abarquecimento que dava ali na região do Saque dos Antunes, e eu como vereador dei continuidade. Fui junto à secretaria da IDF, Instituto do Estado, e consegui, na época, na época era o doutor Adair Fontenelle, que era o secretário, 80 mil reais para conclusão do abarquecimento d'água do Saque dos Antunes. Um povo maravilhoso, sou 96 famílios lá. Lá é um pessoal que eu conheço, cada um deles, que eles me conhecem também. Eu queria agradecer a sua presença e dizer que pode contar com a gente. Nós vamos estar sempre à desprezção de vocês. Obrigado pela receptividade. Carlinhos, eu queria também lhe agradecer por me receber aqui, na sua residência, e eu queria saber de você, da sua alegria. Como vereador, muito bem votado aqui no São José, moro no São José, e fazer a festa do São José, eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos que também estejam aqui, como são, a igreja e aos demais. Quero dizer que é um prazer receber você aqui no nosso distrito, e dizer também que é um prazer enorme a gente estar promovendo um evento, um evento desse porte. Pela primeira vez, José, no nosso distrito, estamos tendo um evento desse porte, com toda gratuidade por povo, sabe? Já ouvi outras vezes, mas fui particular, mas consegui um evento grande por povo. Estou muito satisfeito. Não é fácil, mas com a ajuda dos amigos, a gente conseguiu. E a gente tem só que agradecer a cada um que vai marcar a presença hoje, e dizer que estamos aí na luta, se precisar da gente, pode sempre contar com nós. Muito obrigado. Também está presente para a gente aqui, Antônio da Eva, vereador, tá? Vereador que é firme e forte ali, ao lado do povo. Hoje está aí São José também comemorando aí o dia do São José, né? Com certeza, boa noite, Marcelo, Totonho e vereador Carlinho, que é o matriarca do distrito. Eu estou aqui só mesmo para acompanhar, fazer companhia ao Totonho, ao Carlinho, nosso amigo Ipias, Popsom, que foi um dos patrocidadores, o grande cara mesmo, que a gente tem que agradecer mesmo ao Popsom. Aqui o Goulart, que é candidato a vereador. Temos aqui o Normano, que é o empresário normano, cunhado do vereador Carlinho. Só tenho a agradecer a sua presença, José, e a de todos os amigos que estão aqui presentes. Fiquem todos com Deus. Falar com o Kiesa aqui, que eu tive o prazer de conhecê-lo. O homem é grande. Aí, Antônio, fala do que é você. Grande de tudo, né? Porque eu fiquei muito satisfeito em conversar com você. Você demonstra ser uma pessoa boa e que também está lutando aí em prol do futuro, né? Do município de Sabueiro. Quero que você falasse da sua alegria de estar hoje aqui no São José comemorando esse festejo de São José. Boa noite, José. Boa noite a todos os amigos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui e por proporcionar isso na vida da gente. Na minha vida, na vida de vocês. Queria parabenizar e agradecer mais uma vez por você estar aqui, mais nós, fazendo parte dessa festa. Agradecer ao Contônio, ao Carlinho, ao Petrinho da festa, que tem tratado a gente muito bem. E o Antônio da Eva, o Popson, nosso patrocinador forte, que realmente tem ajudado por todos lá. E estamos aqui intuitos de trabalhar para o Porto Sabueiro de São José. É uma missão que a gente tem de melhorar o nosso lugar. E com a ajuda de todos, eu tenho certeza que a gente vai ser vencedor. E vamos estar juntos sempre nessa caminhada. Conto com você. Precisamos muito de você e de todos os amigos. Queria deixar aqui um grande abraço a todos os sabueirenses e o pessoal de São José. Muito obrigado. E agora eu vou falar com essa fera aqui, que é o Popson, meu amigo. Inclusive, eu tenho defendido muito o nome de Popson. Porque eu tive o prazer de conhecê-lo através do Luna. Eu ouvia falar muito no Popson. Mas eu não, na época, não tinha o prazer de conhecer como eu estou conhecendo agora. Sei que é um cara do coração do tamanho do mundo. Eu digo isso porque eu sou testemunha do que ele já fez. Por pessoas que nem do Açaré ou nem do Sabueiro é. Ele ouviu uma matéria minha de uma menininha. E, de repente, lá em Açaré, o nome dela? Isabela, Isabela. Isabela. E, de repente, o Popson chega lá, cama, televisão, colchão. Vamos. Quer dizer, sem interesse em um. Porque é solidário. E agora, junto com um grupo aí, esse grupo forte, né? E o intuito é de trabalhar pelo Sabueiro. Eu queria que você falasse da sua alegria. Que você que está patrocinando toda essa estrutura que nós mostramos aí. É uma pequena estrutura aqui do nosso empresário, Popson. Eu queria que você falasse da sua alegria de estar participando dessa festa aí ao lado de Totó e de todo o grupo. Sérgio, primeiramente, agradecer a Deus, né? Por esse momento, né? E dizer o seguinte. Fico muito feliz de você estar aqui hoje. Porque você é um cara que eu tenho um maior carinho, respeito, né? Porque você é um jornalista respeitado hoje. Obrigado, meu querido. Nossa região. E muito feliz também. Eu tenho 22 anos que eu venho contribuindo com o meu município de Sabueiro, né? Partiu pequenininho. Hoje chegou onde chegou. Mas com trabalho. Respeito. E sempre eu sou um cidadão que olhei muito pelo meu município, né? Em participar. Essa festa aqui é só um começo de uma grande coisa boa que vai acontecer em Sabueiro. Porque eu estou do lado das pessoas que realmente querem a mudança, né? E hoje eu estou aqui representando aqui o Sr. José. Mas aqui eu estou com o meu amigo Carlinhos, que é vereador. E estou aqui com o nosso futuro prefeito de Sabueiro. Nosso futuro vice-prefeito. Nosso amigo Antônio da Eva. E outra galera está para chegar aqui também. Tem um rapaz aqui com a mão dele, né? O Goulart. 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 de cuidar do povo, cuidar do nosso comércio local, desenvolver o nosso município. Que hoje é o pior comércio que tem na região. Porque nós queremos a mudança. E eu quero agradecer aqui o meu amigo Carlinhos, que foi lá no meu escritório, pediu um apoio para a gente fazer essa festa hoje, aqui em São José. Hoje que vai ser, tem várias atrações locais, né? Aqui em São José, para valorizar o Marro Moraes. E hoje vai ser lotação, vai gerar o comércio, vai vender o comércio local. Então é o seguinte, nós estamos formando um grupo, mas assim, um grupo que vem não para ver a vida da oposição, não vem para fazer a mudança mesmo. Está entendendo? Com o Tonton, eu que é o vereador e o Pau do Sul, apoiando. O objetivo da gente é nós trazer a melhoria para a nossa saboeira. Nós vamos estar com exidente para nós fazer essa mudança. Então eu fico muito feliz de representar hoje, esse patrocínio aqui em São José. E dizer que vai ser uma festa, que nós vamos mexer o dia aqui com o povo. Nós não vamos sair não, nós vamos sair daqui uns últimos sem nós, viu? E eu quero parar de me ver com esse rapaz aqui, o Carlinhos também, viu? Valeu. A festa vai ser maravilhosa, se Deus quiser. Obrigado, eu quero agradecer. O Goulart está ali, ó, vai ser candidato, né Goulart? Primeiramente, adeus, é um prazer. Tá, igualmente. É, eu queria dar um prazer, o Carlinhos, bonita festa. Esse povo merece, o povo do Sul do Sul, o povo acolhedor. Então o Tonton aqui também, Marcante Prevento. Um grande patrocínio aqui do meu amigo Poxon. Muito obrigado por tudo que está fazendo aqui pela gente aí também. O Eufino aqui, o nosso dito prefeito. Tonton da Evali, Marcante Prevento também. Nós a gente dá aqui um apoio aqui, o Carlinhos aqui, na região dele aqui. E o grupo sendo mais forte, nós chegamos longe, se Deus quiser. Valeu. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.